Oi meus amores, estamos começando mais um Canta Piauí com transmissão para toda a macro região pela TV Picos e para o mundo pela internet. E se você é um artista e quer participar do Canta Piauí, saiba que pelo e-mail tvpicos.com você pode enviar o seu clipe. Um outro jeito de você se comunicar com a gente é pelo telefone 9-9402-4506 para marcar uma entrevista como a que nós vamos assistir no próximo bloco. Hoje o programa é voltado para a música gospel piauiense. Nós já fizemos especiais de sertanejo, rock, MPB e nada mais justo do que abrir espaço para esse segmento de louvores que está ganhando cada vez mais espaço no nosso estado. Quem faz as honras desta manhã é o cantor Luiz Felipe. O Luiz é de Teresina e aos 10 anos ele já cantava em corais da igreja. Foi nessa idade que ele ganhou o primeiro violão e desde então não parou mais de compor e de cantar. Fique agora com o clipe da música Ai Que Saudade, do cantor Luiz Felipe. Eu vou deixar tudo quando ele me chamar. Que bom eu já sabia que não é o meu lugar Estou com saudades, eu vou pra Jerusalém. Do céu, veio a vida que o Senhor plantou em mim E fez alma vivente e eu trouxe a terra aqui Com gosto de saudades, é claro eu nasci de Deus. E aí, me dá uma vontade de te ter mais uma vez O mundo que criaste agora em guerra se desfez O trem tá complicado, eu tô tentando me segurar E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez Que subiria ao céu, mas que viria outra vez E que por mim sofreu pra preparar o lugar Ai que saudade de Deus Ai que saudade que me deu da cruz Ai que saudade de Jesus Vou morar no céu Vou morar no céu Ai que saudade de Jesus Vou morar no céu Bateu Ai que saudade que me deu da cruz Ai que saudade de Jesus Vou morar no céu Ai que saudade de Deus Ai que saudade de te ter mais uma vez O mundo que criaste agora em guerra se desfez Agora em guerra se desfez O trem tá complicado, eu tô tentando me segurar E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez Que subiria ao céu, mas que viria outra vez E que por mim sofreu pra preparar o lugar Ai que saudade de Deus Ai que saudade de Deus Ai que saudade que me deu do céu Ai que saudade de Deus Tudo bateu Ai que saudade que me deu da cruz Ai que saudade de Jesus Vou morar no céu Vou morar no céu Agora é a vez da terezinense Maíra Carvalho Que já tem mais de 50 mil seguidores no Instagram Essa cantora gospel vem conquistando cada vez mais fãs por onde passa Fique agora com a canção Eu Me Lembrei de Maíra Carvalho Eu Me Lembrei de quando fizeste a promessa a mim Eu me lembrei Do tempo que passou pra promessa se cumprir Eu me lembrei Eu me lembrei De amigos que passavam De amigos que passavam por mim De palavras e olhares que só faltaram me ver Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Daqueles que apertavam A minha mão E diziam Pode contar comigo Eu sou teu irmão Foram os primeiros A querer me ver caída Aqui no chão E quem me abandonou Pensando que eu não ia conseguir Se enganou Pois aquele que me fez a promessa é fiel Para ver ver Cumpriu Sua palavra Olha eu aqui Olha eu aqui Prostrado aos pés do Senhor Olha eu aqui Revenendo a Ele A glória A soberania A maestria Só a Deus vou exaltar Olha eu aqui Prostrado aos pés do Senhor Olha eu aqui Revenendo a Ele A glória A glória A soberania A maestria Só a Deus Só a Deus Vou exaltar Ataram meus pés Eu louvei com minhas mãos Ataram minhas mãos Eu louvei com minha boca Calaram minha boca Calaram minha boca Eu louvei pensamentos E até meus pensamentos Tentaram me roubar Não vem com meu ser Não vem com meu ser Não vem com minha alma E com minha alma Mas a minha vida Só a Deus Vai exaltar Eu louvei Eu louvei Eu louvei Prostrado Eu louvei Aqui rendendo A Ele A alma A glória A maestria Só a Deus Vou exaltar Não vem com meu ser Não vem com meu ser Não vem com minha alma E com minha alma Mas a minha vida Só a Deus Deus Vai exaltar Nós vamos para um intervalo rapidinho e na volta tem uma entrevista inédita para a gente assistir. Triste Angustiado Cheio de problemas e sem ninguém para conversar Então diz que 188 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV Centro de Valorização da Vida De orelhão, celular ou telefone fixo A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias Ligue 188 E receba apoio emocional Estamos de volta com Canta Piauí Essa semana o cantor Rafael Ribeiro esteve nos estúdios da TV Picos para conversar com a nossa equipe O Rafael é atualmente um cantor gospel Mas grande parte da sua vida foi dedicada a música secular A história da carreira dele é um verdadeiro testemunho Acompanhe Se por acaso eu perecer E deixar de te louvar Se eu esquecer de agradecer Vem por favor me despertar Eu quero ouvir a tua voz Vem tocar meu coração Não vou quebrar nossa aliança Vou tomar posse desta unção Não quero ser em minha vida Uma ovelha perdida Vem me trazer a tua luz Preciso do Senhor Jesus Quebra esse vaso velho E me faz um vaso novo Põe azeite na botija Reconstrói a minha vida Do teu jeito Quebra esse vaso velho E me faz um vaso novo Põe azeite na botija Reconstrói a minha vida Do teu jeito Oh glória Olha aí Rafael Ribeiro aqui no Canta Piauí Ele que é de Crateus Já tem 30 anos de carreira E 25 desses 30 anos Ele passou aqui em Picos Mas você teve uma passagem também Lá por São Paulo Como é que foi essa época da sua vida É os 21 anos De idade Todo jovem tem aquele sonho De conhecer São Paulo né E a gente entrou nessa aventura De conhecer São Paulo E passamos 18 anos em São Paulo Mas sempre Com vontade de retornar ao Nordeste né Saudade dessa cidade Que tem nos acolhido tão bem Tão bem que Às vezes bate a saudade Que a gente está em São Paulo A cultura nordestina Rafael hoje você é cantor gospel Mas você começou Na música secular né Você estava me contando nos bastidores Que você teve passagem até por algumas bandas né De renome hoje nacional Como Magníficos, Calipso Como foi essa época da sua vida? Foi uma época assim que A gente sempre Está fora assim do evangelho Eu fui Eu nasci num berço evangélico né Durante 18 anos da minha vida Eu fiquei afastado do evangelho E Em São Paulo eu descobri O talento de cantar né E Passei 18 anos Durante esses 18 anos da minha vida 11 anos Fui cantando No meio secular né Foi onde eu Eu cantei juntamente Fiz aberturas Para várias bandas O Magnífico Limão com Mel Franca Guiá Ali O ABCD Paulista Na região De São Paulo Baixada Santista Entendeu E Foi através dessa vida que a gente Eu via Como eu era conhecedor do evangelho Que Que não preenchia Todo o sucesso A fama Não preenchia o vazio Que existe dentro do meu ser Foi aonde Através da oração da minha mãe Foi que Deus abriu os meus olhos Eu entendi Né Que era o tempo de voltar No ano de 2001 No ano de 2001 De 2001 Foi onde eu me reconciliei O evangelho E Hoje eu Faço parte É Dos discípulos de Jesus né Pregando o evangelho Cantando Esse talento que Deus me deu Mesmo com toda a fama né Você tava numa fase assim Que era Pode se dizer Que foi o auge né Fazendo aberturas Para bandas Tão renomadas E mesmo assim Você não se sentia completo Foi quando aconteceu A passagem do secular Para o gospel É Nessa passagem Do Quando você começou a cantar gospel Quem eram os cantores Que mais te inspiravam? O meu gospel O meu secular O meu gospel É Marcos Antônio É Daniel e Samuel Gesso Rufino Oséias de Paula Que Que é Que tem um hino do Oséias de Paula Que até hoje eu canto né Quando eu estou louvando a Deus pelo Brasil Eu gosto de lembrar desse hino Que faz parte do meu testemunho né Que as vezes eu tava Cantando nas noitadas Quando acabavam os shows de forró Passava aquela alegria Momentânea Enquanto tava tocando nas noitadas Tava alegria Mas quando acabavam os forrós As noitadas Amanhecendo o dia Vinha aquele vazio O C Que nada preenchia E as vezes eu lembrava dos louvores Que eu cantava Na igreja E tem até um que eu vou cantar agora aqui Que é do Oséias de Paula Que diz que é a melhor coisa E a melhor coisa que existe é Jesus Cristo né Em nossa vida De tantas coisas Que eu andei fazendo E quase todas Me arrependi Mas houve uma especial Foi a mais certa Que eu escolhi A melhor coisa Que eu já fiz Que eu já fiz Em toda a minha vida Em toda a minha vida Em toda a minha vida Que foi Que foi A melhor coisa Que eu já fiz A melhor coisa A melhor coisa Jesus Cristo Meu amigo Que me visitou Fez um milagre na minha vida E que esse milagre Eu não quero não é só pra mim Pra todos aqueles que querem Que aceitar Em seu coração A entrevista tá muito boa E já já a gente volta Com a última parte Desse bate-papo Triste? Angustiado? Cheio de problemas E sem ninguém pra conversar? Então diz que 188 188 é o novo número De atendimento telefônico Do CVV Centro de Valorização da Vida De orelhão Celular Ou telefone fixo A ligação é gratuita E funciona 24 horas Todos os dias Ligue 188 E receba apoio emocional Estamos de volta Com o Canta Piauí E vamos direto Pra última parte Da entrevista Com o cantor Rafael Ribeiro Como é o mercado Pro cantor gospel Aqui em Picos No Piauí No Nordeste Rapaz Nós sabemos que Todos aqueles Que tem É Estão iniciando Um trabalho Tanto gosmo Como secular É Não é fácil Entendeu? É Mas Deus Ele tem Nos ajudado Na caminhada Porque a gente tem que ter Fé Ânimo Entendeu? Aquilo que Deus coloca em nossas mãos Quando ele coloca Ele coloca uma ferramenta E essa ferramenta Ele 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 nos capacita A ir Entendeu? E não parar Na estrada Entendeu? Eu conheço muitos cantores Que iniciaram Fizeram o seu trabalho O primeiro CD E pararam no meio da caminhada E o que Deus me deu Esse CD Que tem por título Azeite na botija Tem sido uma ferramenta De Deus Não só no Piauí Mas como no estado do Piauí Inclusive já está com 60 cidades do Piauí Que nós já Já divulgamos nosso trabalho Evangelho Né? Chegando já Quase mil Quase 15 mil cópias Já vendidas no Brasil Entendeu? E tem sido uma ferramenta Forte E cada dia que passa Deus tem provado Que esse trabalho É um trabalho de evangelismo De ajudar vidas De transformar vidas Né? O primeiro intuito Não é o dinheiro É vidas Porque ele amou o mundo De uma tal maneira E assim como ele amou Nós temos que amar também Ele me deu essa ferramenta Para ganhar vidas Transformar Né? Nós temos um trabalho Com os caminhoneiros Que passam aqui na cidade de Picos Né? Em todos os postos De gasolina A gente para Conversa com eles Leva uma palavra Eles adquirem o CD Nos ajudam Entendeu? Em cruzadas A gente vai Tem convites Vários lugares do Brasil Né? Temos algumas agendas No Brasil Dos estados do Brasil Doze estados do Brasil A gente já Deus já nos levou Divulgando esse trabalho O CD Azeite na Botija São trinta anos de carreira Seu primeiro CD O que é que a gente encontra Nesse CD? Encontra Paz Entendeu? O que é que o mundo atualmente Precisa Entendeu? Aqui a palavra de Deus Pregada Cantada Por esse pequenininho aqui Que Deus olhou Do céu E viu algo em mim Não estou aqui porque eu mereço Foi ele que olhou para mim E me amou Não só a mim Mas a todos E me deu essa ferramenta aqui Para trazer paz A muitas vidas Que estão em conflito Dentro do ser Do ser dele Entendeu? Que o homem Ele Ele Tudo que você vê aqui Na terra aqui Ele Não preenche Seja sucesso Fama Dinheiro Você vê que muitos cantores No meio secular Que se convertem Porque Não encontrou É O que preenche o vazio Tem um vazio No ser humano Dentro do ser humano No coração do homem Dinheiro, fama, sucesso Nada desse mundo preenche Só cabe Jesus É o que tem aqui Os compositores São aqui do Piauí E são de onde? Aqui tem compositor De São Paulo Inclusive O primeiro hino Que eu cantei Azeite na Butija Esse louvor Essa música aqui É do Um dos compositores Do Franca Guiá Que é Que é Pedro Borges Né? E Natão Oliveira Pedro Borges Ele é Lá de São Paulo Ele não me conhecia Ele enviou Esse louvor Esse louvor Sem me conhecer E falou assim Pode gravar Aí já se cumpriu Já era o Que Deus criou na minha vida A gente gravou O Azeite na Butija Né? Que ele até se converteu também E tem também Compositores da Paraíba Compositores aqui do Piauí Né? Que tem um Quatro Paredes Que é de Francisco Geraldo Pastor Francisco Geraldo Tem um Fogo no Altar Entendeu? E tem Tem de Tocantins Tem compositores de São Paulo De cinco estados do Brasil Que tem nos ajudado E enviou de coração Para nós Que nós gravássemos esse trabalho Para evangelizar o Brasil Certo. Rafael, quem quiser entrar em contato com você Para te contratar para os eventos Para... não sei Para pregações Ou até mesmo para pedir ajuda Qual seria o número? É... É TIM Operadora TIM 899 04 3180 99 899 04 3180 Que é o zap e o telefone, né? Se quiser entrar em contato Estamos à disposição Entendeu? Qualquer evento Muito obrigada por ter Encontrado espaço na sua agenda Para falar com a gente Um agradecimento especial A sua esposa Lucilene Que foi... Que entrou em contato comigo Através das redes sociais Para trazer o Rafael aqui E é sempre bom A gente estar relembrando A palavra de Deus, né? Meu programa costuma trazer Muitos cantores sertanejo Rock Mas é sempre bom trazer a palavra Para tocar os corações Com certeza E quem ganha com isso É a TV Picos, viu? Vai ser mais abençoada ainda Porque está abrindo as portas Não... Exatamente para mim Mas para Jesus Cristo Que eu vim falar dele, né? Eu queria aqui estar agradecendo aqui Alguns dos parceiros Que tem nos ajudado pelo Brasil, né? Em primeiro lugar A Deus A minha esposa Lucilene Entendeu? Que tem nos ajudado aí Na caminhada Minha disjuntora Pastor Luiz Pereira de Souza Nosso pastor presidente Pastor Rovernon Pastor Raimundo Crispim Vamos fazer uma para finalizar? É... Quatro Paredes Que é do pastor Francisco Geraldo Que nos presenteou Com esse louvor tão abençoado Que tem transformado vidas pelo Brasil Quatro Paredes Quantos que rolam nas madrugadas Pensando em se divertir Vão descendo, descendo no abismo Sem ver, sem sentir Morre no submundo das drogas Quantos que já se foram daqui Muitos deles não podem ser livres E vivem assim Quatro Paredes Uma grade na janela Em cada porta A gente vê Um sentinela Onde a tristeza impera Só a desilusão Tanta gente vivendo Em plena solidão Este povo precisa De quem? Da minha oração Mas Jesus Cristo pode mudar tudo isso Vai te reciclar Vai te reciclar E te tirar do lixo Escute só Vai mudar a cor Neste teu verniz Vai te tirar da lama E te fazer feliz Vai te tirar da lama E te fazer feliz Felicidade e sonho Jesus Cristo Que Deus abençoe Vamos continuar Vamos continuar nessa vibe abençoada Agora com o Ítalo Almondes Que é cantor e compositor Ele entrou no mundo da música Com apenas 12 anos E além das canções cristãs Ele também arrisca outros estilos Como folk, reggae e MPB Fica agora com o cover da música Seria Tão Bom Do artista picoense Ítalo Almondes Seria Tão Bom Se o que a gente fala fosse pura compaixão Amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão Seria Tão Bom Seria Tão Bom Se o conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria Tão Bom Parar na estrada Se aproximar E além das palavras Querer ajudar Chegar bem mais perto E sem escolher Fazer o que é certo Cuidar e acolher Ai, pai, faz de mim Alguém parecido contigo E então Transforma o meu eu E esse jeito de ser Tão altivo Quero me parecer contigo Quero me parecer contigo Seria Tão Bom Quero me parecer contigo Seria Tão Bom Seria Tão Bom Se o conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria Tão Bom Seria Tão Bom Fosse amor e obediência pelo autor da criação De ser tão altivo Quero me parecer contigo Seria tão Quero me parecer contigo Seria tão Quero me parecer contigo Cada dia me parecer contigo Seria tão Tão bom O Canta Piauí vai ficando por aqui, mas antes tem beijo para mandar para este povo lindo que assiste o programa. Um beijo especial para a Isabela Silva, que é de Planalto, na Bahia, e acompanha a gente pelo Facebook. Beijo também para a lindona Kislai Santana, aqui de Picos, que está ligadinha na TV Picos. Bom, a reprise deste programa é na segunda e na quarta-feira, e o nosso próximo encontro é na sexta-feira. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Canta Piauí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Canta Piauí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Canta Piauí.